Em muitos lugares do mundo, pessoas que nascem com anomalias são tratadas com indiferença e estranheza, mas nem em todos. Eu posso dizer isso com toda certeza, porque na Índia, pessoas que nascem com problemas e anomalias são cultuadas deuses supremos e com poderes. No país, existem adultos e crianças que nasceram com as mais diversas características e que mesmo assim não foram vistas como estranhas, e sim veneradas e cultuadas. Motivo de visitação e adoração. Um indiano, enquanto fazia uma visita a uma dessas crianças, ainda disse que quando se vê algo que não é natural, só pode ser algo de Deus. E é isso que tem sido no país. Eu sou a Amanda Constantino e hoje eu te apresento 4 crianças que são consideradas deuses na Índia. Número 1, reencarnação do Deus Hindu. Prancho é um menino que nasceu com uma condição médica ainda não identificada claramente pela medicina. Ele possui a testa inchada e os olhos estreitos. Essas características o fizeram ser adotado por muitas pessoas de sua aldeia, que acreditam firmemente que o garoto é uma reencarnação do Deus Hindu. Todas as quintas-feiras, os pais de Prancho levam ele a uma mesquita para que todos possam conhecê-lo, adorá-lo e para que recebam suas bênçãos, que acreditam realizarem todos os seus desejos. Até mesmo na escola, o menino não é visto de modo estranho por suas características. Pelo contrário, ele recebe flores de amigos e professores. Conhecido como Sr. Ganesha, o menino é feliz e apenas aceitou ser como é. Sua cabeça e rosto não são problemas de forma alguma. Número 2, deusa indiana. Próximo a Delhi, na Índia, o nascimento de uma garota com dois rostos não foi motivo de estranhamento para ninguém de sua vizinhança. A menina, com apenas um mês, se tornou alvo de devoção devido a esse raro problema que lhe proporcionava ter quatro olhos, dois narizes e duas bocas. O próprio pai da menina, um simples lavrador, se assustou e teve um pouco de medo. Mas depois de um certo tempo, acreditou que ele nunca havia sido tão abençoado. E não foi só ele que se sentiu abençoado, não. Todo mundo do vilarejo passou a fascinar e reverenciar a pequena bebê. Por seu problema, eles acreditam que ela tinha poderes especiais e faziam até fila para visitá-la com oferendas. Mesmo com o problema, a menina tem uma saúde normal como a de qualquer outra pessoa saudável. Lali pode tomar leite por qualquer uma das bocas e também respira normalmente. Número 3, menino deus. Com apenas 13 anos de idade, o jovem Ash de Ali Khan é considerado um deus na Índia. O menino nasceu com uma espécie de cauda de quase 18 centímetros em suas costas, que até mesmo o impede de andar. Essa sua cauda é uma doença chamada meningocele, ou também conhecida como uma espinha bífida, que é uma má formação do tubo neural. Essa anomalia tornou o garoto conhecido e cultuado por muita gente, além da sua família. O menino recebe até 30 pessoas na sua casa todos os dias para que ele ore por elas e seus desejos se tornem realidade. Ash de se tornou um verdadeiro deus indiano. Já falamos sobre eles. E se você quiser saber por que algumas pessoas nascem com cauda, tem um vídeo aqui no canal. Número 4, bebê venerado. O quão impressionante seria saber que um bebê nasceu com quatro pernas e quatro braços. Foi o que aconteceu na Índia. O nascimento do bebê causou tumulto e comoção para muita gente que o viu como a reencarnação do deus Brahma. A anomalia do bebê é um caso de gêmeo parasita, quando outra criança começa a se formar em uma gravidez. Para centenas de pessoas que foram ao hospital ver a criança, ele é uma divindade. Um milagre de deus. Um ser divino que tem membros extras porque é a semelhança do seu deus, a quem eles tanto clamam, veneram, seguem e acreditam. Assim também tem sido feito com a criança. E você, como vê isso tudo? Até o próximo vídeo. Tchau!